A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 12 versículos 24 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto, quem se apega a sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna, se alguém quer me servir, siga-me e onde eu estou, estará também o meu servo, se alguém me serve, meu pai o honrará. Caríssimos irmãos, caríssimos irmãs, começamos a nossa semana com a festa de São Lourenço, Diácono e Marte, ele tomava conta a seu tempo, no século III, tomava conta dos bens da igreja, o Papa Cícero e seus companheiros foram mortos alguns dias antes, e Lourenço foi guardado porque ele era responsável dos bens da igreja, foi lhe dado um prazo para entregar ali na frente de uma praça os bens da igreja, ele reúne todos os pobres da cidade e diz, ali que estão os bens da igreja, os bens da igreja são os pobres, são as pessoas. E ele tinha muita clareza, tanto que enfrentou o martírio com muita disposição, com muita prontidão. E com São Lourenço e com cada um de nós, na justa medida, deve acontecer aquilo que ouvimos da palavra de Deus para começar esta semana. Morrer a nós mesmos faz com que os frutos apareçam, apegar-nos às nossas ideias, às nossas posições, à nossa vida, bater o pé dizendo eu sou eu e o resto é o resto, não há fruto algum. O fruto só vem quando você se perde, se entrega, se doa por causa de Deus e por causa do próximo. Aí nascem pessoas realizadas, aí aparecem pessoas felizes, com uma grande disposição para a contribuição que devem dar a fim de que o mundo seja mais digno, seja melhor, segundo o plano de Deus. É a palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto